Tem aquele tipo de criança desobediente, que quando a mãe sai de casa, ela já apronta. Filha, a mamãe vai sair rapidinho e você fica aí fazendo as atividades de casa, tá bom? Tá bom. Atividade de casa? Estudar? Só se for lá na China, porque eu não vou estudar, eu vou fazer slime, vou fazer bagunça. Uhul, vou aproveitar que minha mãe não tá aqui, eu já tô até preparada com os meus ingredientes pra eu fazer uma slime muito legal. Peguei até as colheres da cozinha dela nova, só que ela nem vai notar. Aqui os meus corantes, aqui, aqui, e isso. Qual tipo de slime será que eu posso fazer? Eu não posso demorar muito porque a minha mãe já deve tá voltando, né? Hum, já sei. Vou fazer o meu slime com essa cola Elmer's Glitter Blue. Agora ninguém pode me pedir a fazer esse slime, que eu tô querendo fazer a mesa já, que a minha mãe nunca deixa eu fazer. Prontinho. Ai, gente, que lindo, meu Deus do céu. Agora eu vou ativar, tem que ser rápida, né? Porque a minha mãe já deve tá chegando. Agora eu vou colocar um pouquinho de bolinha de sopouro. Uau! Gente, olha que linda! Nicole, o que que tá acontecendo aqui, Nicole? Ah, mãe, eu só tava fazendo uma slime. Você tá proibida de fazer slime, você tava estudando, filha. Ah, mas eu já terminei. Ai, tá bom. É porque como eu tava com muita preguiça de estudar, eu tava fazendo só uma slime pra me distrair. Olha como ficou boa, mãe. Eu não gostei nada disso, Nicole. Você sempre me desobedece. Ah, eu sempre ia manchar uma colher só da cozinha, tá? Tem a criança econômica, que faz a slime tão pequenininha que nem dá pra enxergar direito. Hoje eu vou fazer uma slime bem legal, só que eu tenho que economizar a cola, o ativador, o corante, porque tudo isso daqui tem que durar pelo menos até o final do ano, né, gente? Porque a minha mãe não é daquelas que fica comprando muito material de slime, não. Então eu vou colocar aqui a minha cola. Ai, coloquei demais, gente, mas eu vou deixar assim mesmo. Vou colocar menos de meia gota de corante. Ai, meu Deus, vai ficar muito grande. Será que eu devolvo um pouco de cola? Hum, é melhor não. Ela já tá com corante mesmo. Vou colocar ativador. Ai, gente, acho que ficou muito grande. Olha só. Nossa, gente, essa slime deve ter mais de 10 quilos. Olha isso. Pelo menos ela tá boa e esticando bastante, né? Galerinha, capricha aí bastante no like pra gente poder fazer tipos de criança fazendo slime hashtag 7. E lembrando, gente, que tudo isso daqui é só uma novelinha, viu? Tchau!